As pessoas não viam assim aquele time, né? Todo mundo achava que o game batia muito. Batia também, é verdade. Mas... Tu tinha culpa nisso também? Não, nessa época não. Jogava mais pra frente, então eu apanhava muito. Depois eu tenho até uma historinha pra falar pra vocês. Agora eu lembrei do Campeonato Gaúcho. Então já conta. Já posso contar? Ninguém te defendia? Então, tem. Não, não, aquele time ali era bom por causa disso. A gente foi jogar um jogo contra o Veranópolis. Lá? Lá. Imagina, não passava na TV como hoje, não. Mesmo o Grêmio, né? Passava o jogo do Grêmio e o jogo do Inter. Os dois não passavam. Então, quando não passava na TV, os caras não tinham premiado. Esses times do interior batiam. E aí chegamos lá, a gente tá na fila pra entrar, né? Os dois times e... Não sei se vocês lembram, né? O Veranópolis tinha um volante chamado Marcão. Cara, o cara tinha dois metros de altura. E eu tô ali, quietinho, né? E tal. Ele olha pra mim. E aí, guri, tudo bem? Eu olhei assim, tudo bem? Ó. Hoje vai ter, cara. Ah, meu Deus. E eu quieto, né? E ele, não, é sério? Hoje tu não sai daqui, velho. E o cara ali, falando e falando, né? E dizendo, vou bater, vou fazer. Isso na chegada. Na chegada, não. Antes do jogo. Cartão de visita. Isso era cartão de visita, né? Assim, os times do interior tinham muito isso, né? Alguma coisa tinha que fazer pra tentar ver. Hoje já não acontece mais isso. Mas antigamente tinha. Aí o pessoal, aí eu tô ali, daqui a pouco, ele falou tanto, falou tanto que eu me irritei. Olhei pra trás. Ô, Rivarola, olha só. Isso aqui, ó. Tá falando. Tá falando que vai bater em mim. Aí o Rivarola, né? O jeito dele, assim, o Marcão. Pô, negão alto lá. Dois metros de altura. E o Rivarola, aquela voz dele falou, ó. Ô, Negrão. Quero ver tu bater em mim, Negrão. Dizia pra ele. Aí eu falei, é? Bate nele. Em mim é fácil. Quer ver eu bater nele? Então tinha essas coisas assim, né? Os caras defendiam. Então eu ia pro jogo tranquilo. Ah, eu apanhava, mas também a gente tá acostumado com isso.